Passando por aqui na usina, até porque o centro de mídia está aqui, então tem jornalistas de todo o Brasil, jornalistas estrangeiros também. E a partir da usina do gasômetro até o estádio Beira Rio e a FanFest no Amfiteatro Por do Sol, é que as pessoas vão frequentar essa orla do Guaíba, nosso Por do Sol famoso. E é bom falar sobre a FanFest, que é o evento oficial da FIFA, que vai acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo, não apenas aqueles da seleção brasileira, mas como hoje é a estreia da seleção na Copa do Mundo, a partir do meio-dia já haverá a abertura da FanFest, uma mobilização intensa por lá também, e as pessoas podem chegar para acompanhar o jogo exibido em telões, terá shows também, hoje por exemplo a grande atração é a dupla Cleiton e Kledir, mas ao longo desse mês de junho e também início de julho, terá outras atrações nacionais e regionais, por exemplo, Armandinho, Papas da Língua, RPM, Chimarrutes, entre outras atrações nacionais também como o Dudu Nobre, enfim, para se ter uma ideia, amanhã a FanFest recebe na abertura a Orquestra Vila Lobos e fecha com o samba da Banda da Saldanha, então para todos os gostos. E é bom alertar também que mesmo sendo aberto ao público com entrada franca, haverá um controle de segurança na entrada com detectores de metal e também não é permitido entrar com comida ou bebida, e aí o pessoal pode acompanhar tranquilamente a estreia da seleção brasileira. A Copa aqui em Porto Alegre começa só domingo, mas hoje para acompanhar a seleção brasileira, meneguete. Legal, Chico Garcia lá na usina do Gasone, daqui a pouco ele volta com novas... Ela começou em 2006 na Copa da Alemanha, né? Nós estivemos lá, inclusive, em Munique, foi um local próximo do Estádio Olímpico de Munique, no parque ali do estádio, né? Muito bacana, né? Muito bacana. Por que esse jogo me tira o sono? Por que esse jogo me tira o sono, como eu dizia? Porque o jogo de estreia sempre mexe mais e porque eu acho que embora o Filipão tenha acertado em 90, 95% dos convocados, que ele escolheu os melhores, o fato é que esse time não tem grandes jogadores, usar o termo do Renato Portaluppi, cascudos, não tem jogadores muito talimbados do ponto de vista de jogar a Copa do Mundo, de jogar eliminatórias. O Brasil tem esse prejuízo, acabei de falar isso na Rádio Modernas, acho que é um prejuízo do ponto de vista de ritmo competitivo e até de testar os jogadores. Joga na Argentina no Monomarital de Nunes, joga no Centenário contra o Uruguai, Altitude de Quito, o Brasil não teve isso. Ficou um ano sem competição. E esse time da Croácia não é um time descartável, não é apenas um figurante. Não vai ganhar a Copa, não vai ganhar a Copa, mas pode passar para a segunda fase. Em 2006, a Croácia jogou contra o Brasil, foi 1 a 0 só. E a Croácia já foi semifinalista, né? Eu acho até que é jogo para isso, o Zucker. O Zucker é timeiro da Copa, inclusive. E saiu ganhando da França na semifinal? Sim, sim. O outro Zucker, 1 a 0, saiu ganhando. A Croácia tem um futebol da antiga Yugoslávia que eu gostava muito, né? É um time competitivo. Claro que nós temos mais time, mas eu acho que é um jogo casco. A Croácia é um time que vai marcar, certamente vai marcar, né? Mas ela é uma equipe que joga a bola e se movimenta bastante. É um bom time. E eu estou preocupado com o Brasil com algumas coisas. Por exemplo, eu vejo essa badalação ao Neymar, que ela é justa. Mas pegarmos a eleição dos últimos três jogadores, os três melhores do mundo, o Ribery, olha, uma lástima não ter vindo para a Copa. As 48, segundo tempo, foi cortado. O Neymar é inferior a esses jogadores. O Neymar é inferior a Cristiano Ronaldo, é inferior a Messi. Bom, eu tenho que pegar o Neymar de hoje. Não vai ter que trilhar o caminho. O Neymar de hoje é inferior ao Messi, é inferior ao Cristiano Ronaldo e é inferior ao Ribery. Mas esse é o teu único protagonista. Mas é o grande jogador da seleção. Mas em contrapartida é a grande chance dele mostrar que não é inferior. Se ele fizer uma Copa de exceção, ele salta como o Vivaldo saltou, como o Ronaldo Nazário saltou. Eu avaliei muito o Neymar no Barcelona. Esses jogadores vêm jogando bem. Os três, os três, futebol de alto nível. E o Neymar alternou bons e maus momentos no Barcelona. Muito também por estar mal escalado pelo Tata Martino. Que tentou dar confiança para ele, mas pela forma que ele jogou no time do Barcelona, ele não conseguiu. O grande, o trunfo do Brasil nessa Copa vai ser, o único detalhe também, que eu só acho que hoje pode ser perigoso. Porque é o jogo de estreia. E aí eu acho que o nervosismo, a ansiedade... O trunfo é a falta local. O Brasil joga em casa e, na minha opinião, vai atropelar os adversários por causa disso. O técnico da Croácia acha que é o grande trunfo da Croácia. Ele disse, eu vou segurar 15 ou 20 minutos. Aliás, ele é um fanfarrão. Como o Brasil não está definido, eu não vou liberar o meu time. O Brasil está definido desde a Copa das Confederações, desde julho do ano passado. Mas, em parte, ele tem razão. Primeiro, porque é o jogo de estreia. Acho que o Brasil vai sofrer com a ansiedade. E por ser São Paulo. Segundo, o jogo é em São Paulo, onde, culturamente, o torcedor é mais... Mais burrinha, né? Como nós somos aqui, tá? Só que, talvez, ele não esteja observando que o público que vai estar hoje não é o mesmo que esteve, por exemplo, no Amistoso do Brasil. Não. Não é. É um público completamente diferente, que vai para um evento, que vai para festejar. Alguns nem vão a futebol. É que esse público, às vezes, ele vai na onda dos torcedores mais tradicionais. Também. Acabam contagiando. Às vezes, acontece isso. Agora, quer ver? Eu me lembro de um amigo meu de Lagoa Vermelha, muito conhecido, não vou dar o nome aqui, que quando começou o jogo Brasil e Argentina no Mineirão, o Dunga era o técnico, apareceu para todo o Brasil, ele na banda era antes, o Luciano estava narrando o Mineirão como se fosse hoje. Eu olho e disse, mas aquele sujeito eu conheço, um ex-prefeito de Lagoa Vermelha, mas eu conheço esse sujeito, ele fora a Dunga, ele gritando fora a Dunga, chegou em Lagoa Vermelha a todos anos, como até tu, fulano? Então, é um problema, às vezes, jogar em casa. Mas o Brasil tem uma estatística muito interessante. O Brasil só perdeu duas vezes, nas duas primeiras copas, na arrancada, 30 e 34. Acho que aquele tempo, esse primeiro jogo até, eu acho que era eliminatório. De 34, você jogou uma partida. Sim, de 34, eu tenho certeza que era eliminatório. De 30, eu acho que era melhor de 3. É, pode ser. Mas depois empatou duas, em 74 e 78. Depois, nunca mais o Brasil empatou ou perdeu, ganhou todas as outras. 74 contra a Escócia, 78... Suécia. Com a Suécia, 1 a 1 naquele gol do Zico, que o juiz, do escanteio, lembra? O juiz não validou o gol. O Brasil ia ganhar o jogo? Tinha apitado o fim do jogo. Aos 45, então... Foi o lance mais preciosista da história. Eu tenho uma outra preocupação com a seleção brasileira, que é o Oscar, tá? Essa forma do Brasil jogar, ele é peça-chave nesse time do Brasil. E acho que esse jogador, ele tá um pouco... Tô notando ele tímido no... Mas ele é tímido. Na seleção brasileira. Não, o Oscar é tímido. Mas ele chegou no Chelsea, ele já chegou metendo gol e já chegou ganhando espaço. Ele chegou conquistando o lugar dele no time. Não, mas ele não terminou agora o campeonato inglês. Não, mas justamente por isso. Ele tá numa fase que ela não é, e eu tô notando ele muito preso na seleção. O Oscar é um bom jogador, mas não é um jogador diferenciado. Não, não. Não dá uma botão no Oscar. É um grande jogador, eu acho. É um grande jogador. Eu acho que o Filipão é um bom jogador, assim. O Filipão é meio psicólogo. Naquela entrevista que ele deu pra mim, pro Garcia, pro Zé Alto, o que ele fez? Mas, quando eu perguntei, quem sabe depois do Neymar, o segundo maior craque seja você, Filipão. Ou você é o maior e depois o Neymar. E ele podia ter capitalizado. Mas aí ele disse o seguinte, não. Quem é que vai dizer que o Oscar não é craque? Eu. Ele disse assim, tá aí o... Aí citou o exemplo do Atlético de Madrid, que naquele momento parecia que ia ganhar também o campeonato local. Aliás, ganhou o campeonato local e depois perdeu a liga. Mas ele disse, olha aí, tá aí o exemplo do Atlético de Madrid. Quem é que vai dizer que não tem craques o Atlético de Madrid? É, o que eu sinto de craque é muito relativo, né? Eu acho que o Atlético de Madrid é como é o tipo do Filipão. Como, aliás, são todas as seleções que tem no coletivo a sua grande base. Não vejo, tu achar que o Oscar é apenas um bom jogador, tu... É muito bom. Ele é muito bom. É um baita jogador, gente. É um baita jogador. Agora, o que eu acho que o Filipão errou, e eu não tô dizendo agora, eu tô dizendo desde o começo, escrevi no Jornal Meto também, e concordo com o Meneghete, esta é a hora derradeira. São 30 dias só. Não tem... Ah, o fulano não tá jogando nada, mas joga? Ah, então tá, vou levar. Porque o Ronaldinho ainda tá mal mesmo. Então, tudo bem, parece que decaiu definitivamente. Quando o Ronaldinho do ano passado a gente poderia questionar com mais ênfase. Agora, o Luiz Sabiano, o Robinho e o Kaká, pelo menos dois desses eu teria levado. O Ronaldinho eu teria levado, porque esse é o jogador com todos os problemas. Não, eu não teria levado o Ronaldinho, por favor, não seria o Ronaldinho. Ele é o cara que tu pode botar responsabilidade em cima. Todas as copas eu discutir, mas a mesma coisa o Ronaldinho. Eu levaria, levaria, se fosse pra levar um, levaria apenas o Luiz Fabiano. Acho que o Kaká não tem personalidade pra jogar na seleção, provou isso. E agora tá... E o Ronaldinho... E o Ronaldinho... O Ronaldinho já era. O Ronaldinho já era. Você participou conosco, diga lá, Roberta. Gente, a Marcinha, esta cópia do Crack Neymar, vamos Brasil. O Matheus Morozini, Dali e Argentina. O Nicolas Miller, Brasil chega tranquilo na final, mas tô torcendo pela Alemanha. O Christian Calai, bom dia, hoje o Brasil vai ganhar de 2 a 0 gols de Neymar e Fred. E o Guilherme Borges, gostaria de saber se os amigos também acham que a Espanha está em fase decadente. Eu vou dizer que tá em fase decadente, a gente pode comparar se é a mesma Espanha da última Copa. Mas ela foi vice-campeã na Copa das Confederações. Ah, tomou um chocolate. Mas quem analisa futebol sabe que o jogo teve circunstâncias especiais. Tava 1 a 0 o Brasil, o Davi Luiz tirou a bola mágica. Mágica, ia terminar o primeiro tempo com a 1, seria um outro jogador. Até pode ser, tá. Até pode ser uma fase decadente da Espanha, só que a Espanha tem time pra reagir. Claro, é isso aí. Tem matéria-prima. Mas o grupo da Espanha, olha... Terrível. Terrível. O Chile pode estragar a festa de uma delas. Agora, o que quer ver, a Espanha pode ser o Grêmio de 1997. Ainda no finalzinho ganhou mais um título. Quantos títulos ganhou a Espanha? Eurocopa, sobronas, eliminatórias. Eu acho que a Espanha é a candidata como ela estava sendo mesmo com a derrota na Copa das Confederações. Se tivesse vencido, a exigência seria a mesma. Eu acho que é uma seleção que tem condição de jogar bem em Ribeiro. E tem mais experiência, inclusive, que alguns jogadores da seleção brasileira. A Espanha já começa sendo testada, né? É. A redução da última final da Copa do Mundo é amanhã às quatro da tarde. Isso é o perigo. Isso é o perigo. É o perigo. Está sem o PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndios. O Corpo de Bombeiros ainda não recebeu toda a documentação. Portanto, não liberou o PPCI para a FanFest no Amfiteatro Pôr do Sol. O acampamento Farroupilha recebe, nesse momento, uma vistoria para obter a liberação para a Copa do Mundo. Muito bem. O auxiliar técnico, aliás, perdão, o coordenador técnico da CBF, o ex-técnico Carlos Alberto Parreira, mandou um recado para o torcedor brasileiro. Vamos acompanhar. Jogar com o torcedor sendo o principal jogador da seleção brasileira. Com apoio do torcedor, com calor, com carinho, com a responsabilidade, com a pressão, mas é muito prazeroso para nós estar jogando em casa. Coisa que a gente não viu e coisa que a gente não vai ver novamente daqui a 60 anos. Portanto, aproveita o momento. Vocês e nós. Nós e vocês. O Parreira não tem muito carisma. Eu acho que ele vai acrescentar. Eu acho que o Filipão vai dar o espaço que o Parreira tem que ter. O Rec falou outro dia na Boa de News e eu achei brilhante que eles são completamente antagônicos. Os estilos são diferentes. Mas acho que isso até pode, sim, ter um aspecto favorável lá. Ele pode acrescentar com a sua experiência. E o Filipão vai colocar o Parreira no seu lugar. Eu acho que ele é importante estar na comissão técnica. Eu acho que ele pode auxiliar em algum momento. Observar um adversário e falar, olha, esse jogador eu estou vendo que ele está mais prospectivo. Ou está aparecendo demais. Mas ele, para fazer esse tipo de chamada aí, ele não é um personagem ideal. Ele tem carisma. Vamos combinar o seguinte, né? O Parreira foi encaixado na comissão técnica. O Parreira está dentro de 70 lá. É o cara que ele é o seguinte, olha, nós estamos pagando e ele tem que trabalhar. Ele fala, bota aí, né? Tá, mas eu acho... Ele está dentro de 70. É, mas... Em primeiro lugar, o Parreira é um vencedor. Não, isso é fácil. Posso e eu não dê. Tá, é um vencedor. Mas também é um perdedor. Segundo lugar. Tá, mas ninguém consegue ganhar todos, Daniel. Aí o Zagallo perdeu duas. Aí o Zagallo perdeu mais que ele. Ele é vencedor e é perdedor. Mas perdeu também, então ele é perdedor, o Zagallo? Não, não estou dizendo isso. O Filipão é perdedor. O Brasil perdeu com o Portugal. Agora o Zagallo não tem como ganhar. Não é mais. Só um pouquinho. O Filipão perdeu para a Grécia a Eurocopa dentro de casa. Isso sim. A Grécia não existe. Você está na final. Mas aqui, ó. Ah, o primeiro, tu está sendo injusto. A retranha na Eurocopa do Tchau. Não, 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 não. Peraí, tu é injusto. Tu é injusto. Ele fez um trabalho brilhante na seleção de Portugal. Não estou dizendo que não. Não, mas está dando a entender que não. Mas pagou um mico dentro de casa contra a Grécia, né? Não, pagou um mico, ele foi até a final da Eurocopa. E perde para a Grécia. Mas eu não sei quando antes o Bapurta tinha chegado no final da Eurocopa. Olha aqui, a Grécia está na Copa, hein? A gente fala da Grécia como se fosse um... Tem muitas seleções que a gente nem lembra mais. Hungria, Polônia, ninguém mais lembra. E a Grécia está na Copa. Eu só quero combater o Ribeiro na tese dele, que eu acho que ela é totalmente equivocada. Furada. Por quê? Por quê? Você é uma barreira de perdedor. Todos são perdedores. Não, o Ribeiro não fala o que eu falei, porque se eu estou aqui no programa, falo eu. Até porque tu está falando errado. Espírito Copa, Espírito Copa. Com todo respeito. O Daniel ficou duas horas trancada. Tomás, uma chegada do Modric. Eu tiro o ovo ali que deu uma chegada. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu apenas disse que o Parreira, assim como ganhou, perdeu. Aí tudo o seguinte. Ah, mas o Filipão...